Olá, muito bom dia pra você, feliz terça-feira, graças a Deus, mais um dia abençoado que o senhor nos dá pra fazermos deste dia o melhor das nossas vidas até então. Então, participe dos trabalhos, Deus, faça a sua parte, não quebre o seu propósito, temos cultos todos os dias, hoje, às sete e às dezenove e trinta, amanhã, Projeto Casa Firme, amanhã, a partir das sete horas, comigo, dando início ao Projeto Casa Firme, com o culto do homem forte, e durante todo o dia, na madrugada de quarta pra quinta, até as sete horas de quinta-feira, aí cerca de vinte e cinco horas de busca, de oração, de intercessão pela sua família, então faça a sua parte, busque pela sua casa, se fortaleça em Deus, em nome de Jesus, ok? E eu quero ler pra você a nossa mensagem que está aqui em João 17, 22 e 23, que diz assim, Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Olha que passagem linda! Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que seja um como nós somos um. O Senhor é um com o Pai, nós temos que ser um com Ele, ser um com Cristo. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita. Então, Cristo e o Pai são um. Então, o que Ele deseja para nós? Que nós venhamos a experimentar a mesma unidade, sermos um com o Senhor Jesus. Você não se sente abençoado, privilegiado de saber disso? O Senhor, o Senhor Jesus, sendo Deus, se diminuiu para ser homem. E Ele fala que nós podemos, assim como Ele é um com o Pai, nós podemos ser um com Ele. Então, veja só o privilégio quando nós entendemos o que é uma vida com Cristo. O que é uma vida realmente dedicada ao Senhor. Nós só temos a ganhar, nós só ganhamos. E nós não merecemos nada, mas Ele nos favorece do mesmo jeito. Ele só busca essa união, essa unidade, esse espírito, esse caráter que agrada a Ele. O que Deus pede? Olha só, olha como é que é a loucura do ser humano, né? Nós vemos na palavra aí o povo de Israel, em determinados momentos, buscando até Deus que exigiam os sacrifícios dos filhos deles. Ela é mais fácil dar aos filhos do que mudar o caráter, do que obedecer. E hoje nós vemos o mundo dessa forma. As pessoas fazem de tudo. Vão em lugares, vai para um monte de trem, faz um monte de coisa. Quando o Senhor está pedindo coisas tão menores, que não exigiriam aquelas pessoas que, ah, se eu fizer isso, minha vida vai mudar. Não, por que você não escolhe só obedecer? Não, porque se eu for em tal lugar, em tal, falar com tal pessoa, se eu tiver... Não. Busca relacionamento. As pessoas estão aí se desgastando, se destruindo, se afligindo, se afadigando. Quando elas deveriam buscar na coisa certa. A vida com Jesus não é essa vida maluca, não. É uma vida de paz, de guerras, mas a paz interna. Porque luta todo mundo tem, a gente sabe disso. A luta é para o ímpio, a luta é para o justo, a luta é para o ser humano. Mas a diferença é que quando nós temos o Senhor Jesus, nós lutamos já com a certeza da vitória. Então nós temos a paz. A paz em meio à tempestade. A paz em meio à guerra. Então nós precisamos entender que esse ser um com o Senhor é nos tornar íntimos de Deus. Deus nos ama. Deus quer o nosso bem. Deus nos ama como ama Jesus. Então olha só a ligação. Quando você entende isso, não, eu vou me posicionar, vou buscar intimidade. Eu vou buscar esse coração, essa sinceridade. Eu vou buscar agradar a Deus. Eu vou me tornar um com Ele. Então faça isso. Se às vezes você tem brincado, ou achado difícil, ou tem feito tantas coisas mirabolantes, faça o arroz com feijão. Vai buscar a Deus. Vai orar. Vai meditar na palavra. Vai fechar sua boca. Vai falar coisa que presta. Vai limpar sua mente. Vai parar de ficar remoendo sujeira. Vai fazer o arroz com feijão. Tem gente que quer fazer coisas mirabolantes. Não, faz o que deve. É igual quando a pessoa começa a querer mudar o corpo dela. Em vez de ela fazer o arroz com feijão, comer direito, fazer atividade física, dormir melhor, tomar as vitaminas. Não. Ela vai para o esteroide, ela vai para o anabolizante, ela vai para a dieta radical e corta tudo. E sabe essa loucura? Depois não mantém. Porque a vida não é assim. A vida do Senhor é continuísta, é equilibrada. E a vida daquele que não tem esperança, a vida daquele que não crê, que está aí buscando para lá e para cá no mundo, veja que cada hora tem uma modinha diferente. Tem uma ondinha diferente. As pessoas vão para lá. Depois vem uma outra moda. Vem para cá. Agora volta para lá. Vai para lá. A vida de um cristão não é assim, não. Não é essa vida bagunçada, levada. Como a onda do mar. Vem o vento, joga a onda para lá. Aí bate e volta. Não. A vida com o Senhor Jesus é uma vida de sabedoria, de equilíbrio, de estabilidade, de consistência, de continuismo, de disciplina. É o dia após o outro. Aquela atuada. Aquela atuada. Estamos crescendo. Todo dia um pouco mais. Agora eu vou fazer tudo. Eu vou fazer os 52 dias e não vou perder um culto. Aí termina. Cadê a pessoa? Cadê? Sumiu. Ah, já acabou o propósito. Ah, entendi. Então, cessa seu plantio. Não precisa mais plantar. Você não precisa continuar plantando. Você fez besteira com a vida há anos da vida. Mas em 52 dias você vai plantar e nunca mais. São escolhas. São escolhas. O Senhor quer unidade. O Senhor quer que nós sejamos um com Ele. Que nós não venhamos a tirar férias do Senhor. É fazer todos os dias o que deve ser feito. Tem uma frase que eu já falei algumas vezes, né? Do Jordan Peterson. Que ele fala isso. Se você fizer todas as suas obrigações todos os dias, você não vai ter que se preocupar com o seu futuro. Porque você sabe a semente que você tem plantado. Então, se você é um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um profissional correto, íntegro, honesto, um cristão que ama a Deus, que está lá, está buscando, está orando, está projetando, não deixa de plantar. Qual vai ser seu medo do futuro? Qual vai ser seu medo do futuro? Não precisa ter medo. Porque você já plantou. Você vai ter uma boa velhice. Seus filhos vão te honrar. Por quê? Porque você está plantando sempre. Sua saúde vai ser boa. Porque você está fazendo as escolhas certas agora. Então, é isso. É a união com o Senhor. É uma vida de vamos seguir junto. Vamos seguir junto. E Deus vai nos abençoar. Em nome de Jesus. Seja um com Cristo. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. Mais uma vez, nós te agradecemos por esta mensagem abençoada, poderosa, que vem, meu Deus, para nos abrir a mente, para nos fortalecer, para nos abrir o entendimento. Eu peço a Tua bênção sobre cada um de nós. Peço a Tua bênção sobre cada um de nós. Peço a Tua bênção sobre cada um, para que tenhamos a atitude certa, a postura certa. Que o Senhor nos ajude, Senhor, em todos os momentos. Nos dá visão das coisas. Nos dá discernimento, meu Pai, para que nós venhamos a ser um com o Senhor. Para que nós não venhamos mais perder tempo, vida, oportunidades. Mas que o Senhor nos ajude em todo o tempo, para que o melhor tempo das nossas vidas seja esse. O agora, Senhor. O agora. Que haja união. Que haja entendimento. Que haja integridade. Que haja desejo de estar com o Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço por essas pessoas. Peço para cada um um dia incrível e abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso. Em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã. Amém.